ok você é que espalha? você pode rodar? só para não ter isso em frente? rodar o que? para não ter isso em frente? rodar para mim? sim ok o que é que é que eu faço? tem que pensar um bocadinho em cima aqui? agora em baixo exato, aí 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 percebi tá? tá consegues fazer agora a cuté ou precisas de uma fia? precisas de quem? com a fia da mangete não tem aí dentro de um estojo o da Inês que tá no... não tem aí dentro de um estojo o da Inês que tá no... tá? 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 tá não tem aí processos tá? . Tchau, tchau. 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 Ana Maria. Ana Maria, chama a Zay. Que ela só percebe a vossa língua. Tchau. 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 Ana Maria abusada, viu? Ok, espera aí. Vou. Pinta. Está a aparecer. Está a aparecer. O pico. Para. O que é que estás a copiar o meu plano? Eu já tinha feito este plano. Não. Não. Pode. Que imitão mesmo. Imitão. Para, para, filha. Espera, espera, filha. Para, 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 para. Ok. Pico, não está bem escuro. Não. Olha a câmara de cima. Foi escureceu. Pois. Estas são aquelas facas em que... É que nós podíamos ter colocado as luzes. A luz mandava parar tudo. Bora. Para a iluminação. Para, 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 para. Também precisas. Ok. Amarelo. Ok. Amarelo. Qual é o amarelo? É este ou é este? Não. Não é que o mais escuro. Sim. Filho. E só quer dizer que a tua filha está... Borrada. Borrada. Borrada, é? Olha. 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 Está borradíssima. Para é que eu vou ter que sair daqui. Já sei. A princípio... Quem fez um ganda cocó nesse rabo? Olha. Olha para ela não virar para a frita. Estamos contentes, não é? Olha. Espera aí, espera aí. Espera aí. Olha. Tens a certeza? Tenho. Posso? Vamos. Elas ensinaram-te a fazer isso agora... Bora. Era só para... Vamos. 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 Vê se vai. Ou não se vai ver nada. Vai a tinta. Ok. Pinta-a um bocado. Vai se faz bem. Achas? Vai. Queres que eu pinta? Sim. Vamos se ver? Espera. Eu não estou vendo o que está aqui. Sim. Olha. Olha aqui. A Manana mudou a Kemi. A Kemi agora quer ter filhos. Mas daqui é eu. Mas ela chegou aqui dizendo que não queria ter. Agora ela quer ter. Não, 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 não. Continua aí. É assim. Continua aqui? Sim. Estás agora com o céu. Para a vida lá fora. Vou começar contigo. Aqui. Não. 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 Estás a aparecer. Sabes, né? Sei. Põe ali um coxinho, agora. Posso? Pode. Estão a ficar escuro. Olha lá que a língua toda de fora. Olha lá que está com o foco. Ai meu Deus. Há bastante tempo com a língua de fora que até se engasgou. Olha lá que a língua. Para ela dizer não. Diz lá não. Tens que ficar um bocadinho mais tempo porque isto agora é reverse, sem que esqueças. Posso? Podes. Seja. Zéia, desarrascas? É para a filha pintar todos, não é? Sim. Eu gosto de pintar aquele cantinho ali. Pintar um cantinho? Aqui este cantinho ali. Qual cantinho as ouvi? Este. Parece que usa para os finos. Enfim. Vamos lá. 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 Vamos lá.